GASBILH! 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 FICARIO, DEVAS, DE associem! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! O que é isso? Vamos lá, vamos lá. 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 E ovo! Se inscreva no canal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso?